Deixa o like aqui que eu vou contar um negócio pra vocês. Todo mundo tem um campeão que deletaria ele do LOL. Que não faz falta ele no jogo. E eu deletariaço. E você, qual que você excluiria do jogo? Manda aí nos comentários que eu vou deixar o coraçãozinho. E lá vamos nós. E aí família, como vocês estão, mano? Beleza, trobilidade, vem comigo porque dessa vez eu sou oraca. Faz tempo que eu não gravo. O time tá tiltado. E eu não tô nem aí. Porque eu vou carregar eles. Eu vou mostrar pra eles que o pique... Não interessa o pique. Interessa a pessoa. O trás. Entendeu? Do pique. Entendeu? Porque quando existe alguma pessoa que pega um campeão diferente na jungle. Você tem que observar. Às vezes o cara, ele é o cara, tá ligado? Ele é diferenciado. E aí, pra irritar mais os caras... Porque aqui é o conteúdo, né? Aqui é o conteúdo. Opa. Opa. Pro quanto tudo fica diferenciado. Eu vou flechar sem querer aqui, velho. Eu vou flechar, velho. O que eu acho que eu tenho que flechar pra irritar esses dois aqui, chat? Ficou falando nos piques e ban. Ficou falando nos piques. Fui usar, golpear e flechei. Vambora Agora tô jogando sem golpear Sem flash, hein, velho Agora azedou Bater nos dois aqui Pra queimar no head Bater no outro ali Dale Tite absurdo Joga o Qzinho Vai matar os menor Vai batendo, ó Bate em um Bate no outro Bate em um Bate no outro Nasceu Joga o Q E dale É isso Aqui pra quem não sabe Tá no meu ebook Deu? Mentira Um dia que eu tiver ebook Não vai ter esse tipo de coisa errada, velho Aqui é conteúdo Ih, é contra mesmo? Kazinx 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 na jungle Bate em todos aqui Bate Bate aqui Bate nesse outro Joga o Q E dale Aperta o Q Tá ali Já tão querendo me invadir Ó, Kazinx Sai da minha Da minha selva Será que ele tá ali? Será que ele tá aqui, ó? Bicho, ele tá ali, ele tá ali Eu vou usar golpear nesse aqui, meu chat Ele deve tá aqui na Orangueja Ele deve tá aqui na Orangueja O galho é o Gigi O galho é o Gigi O Gigi queria participar Não, 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 não Sai fora, sai fora, sai fora Eu vou lá pro boss Falou, fio Dale, dale Dale, Gigi Dale, o Gigi tá aqui O Gigi tá aqui Ah, mas com o duo é mais fácil Ó, eu tenho amigos Se vocês não tem problema dos seis A ideia, na verdade É falar pra vocês Que tudo é possível Basta ter noção de Ah Olha esse Oranguejo, cara Desviaram do bagulho Um já foi Ah, não dá pra jogar o E no Oronga, tá? Se você jogar o E no Oronga Acho que não tira o Shield Porque não dá dano Eu acho que não tira Eu vou testar depois, tá, chate? Ih, ó o cara lá O Kha'Zix tá gankando ali A Morgana pegou Usou o Qzinho Mandou o W Pra tentar prender Cara, eu vou invadir esse Kha'Zix, velho Eu sou abusado Meu Deus do céu Vai dar bosta aqui Vai dar bosta Dale Mano, eu sou louco Eu sou louco Esse cara deve estar aqui Nada, eu vou pro bote Eu vou pro bote Sai fora Dale Peguei a capa Scripts do Zubon Esse, Horaca Curtiu? Depois Te vendo Tá barato Esse cara lá Está de script, velho Ai, meu Deus do céu Vambora Rodelo Por que você não fez a boda De primeiro item E você fez esse item? Porque esse item Vai me facilitar A limpar, Diango Entendeu? Esse aqui é brabo 20 de dano físico Contra tropas e monstros Esse é o brabo O que vocês estão fazendo aí, velho? O que é isso aí, mano? Se liga Eu vou falar pros caras Se vocês Se vocês com dois S Trollar bote Não tem script Que carrega Meu Deus do céu Eu falo pra vocês Eu tento Para curar E proteger Solado Bora Só limpar aqui Aqui eu vou usar golpear Tem alguém aqui Tem alguém aqui Tem alguém aqui Na minha jungle, velho O cara roubou Meu bagulho, velho Mardeto Pega aí Meu Deus Matou Mas não tem golpear, velho Dá-lhe E morreu E eu não vou usar Eu não vou usar últimos caras da chat Por quê? Eu tenho que usar pra mim, mano O menino é bom Agora O... A catapa Dale Preço do ganho aqui Opa O... 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 O arde Dale Vou dar um B Mano Imagina como é que tá a cabeça desse Kha'Zix Como que deve tá inchada Do time dele falando É Tem uma senhoraca Gancando mais que o Z Cabeça desse moleque Deve tá inchada, velho Igual a cabeça do Gijo Comprar a botinha, chat Agora é bom comprar a botinha O inimigo foi eliminado Vamos lá Ahm... Eu acho que esse Kha'Zix Pelo fato de eu ter roubado ele Eu acho que ele vai ficar me invadindo, tá? Opa Deixa eu usar o E aqui O Lianneke tira mesmo, rapaz? Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Viu, véi Ih, o cara pegou o Arauto Sai, sai, sai Dale, 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 dale Se liga que eu vou mandar pros caras aqui, chat Se liga que eu vou mandar Que eu vou mandar aqui Aê, time Aproveita que vocês me Conhe... Conheceram hoje Bora, flex A gente não vai perder uma A gente não vai perder uma Passo Passo a fita Pra vocês no Discord Não dá ban Dá pra sair do Prata Em três dias Pior que a Borgânia A Shaya A Shaya Ficaram caladas, né? Não vou calar no bot, não Vou deixar ele se lascar É os que mais me xingou, véi Vai fora Vou invadir o Kha'Zix Ui, aqui Falou Nossa, o pai é demais No combo fofo Cadê o... Cadê o Kha'Zix? Tá lá no top Não, não, não Eu confundi com o Jax Mas cadê esse moleque, velho? Vou lá no boss E dale E a catave é minha Ó o Kha'Zix Barata quitou Quitou não Tá mid Organa Bora, Du A Morgana não me responde mais, chat O cara me ignorou Eu acho, véi Ele me mutou Acho que ele me mutou, véi Acho que ele me mutou, véi Uou, soltou orato no top, véi Ah, moto Vai tá try hard, véi Vende Vende isso aqui Eu vou comprar pink desse jogo, não Eu não tô afim Tô com preguiça Pronto Shaya Tá aí Acho que eles estão duas Eles me mutou, chat Acho que ele me mutou, véi Eu vou fazer esses moleque morrer, véi Só pra eles me desmutar, mano Eu odeio esses caras que ficam me mutando, véi Eu vou deixar eles morrer Fazer esse dragão aqui, vai Ó as bananas Ó como é que vai, ó as bananas Ó Ó Vai vendo Ó Vê 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 Galera Golpear Dá a farmada Não Quero dar invidinho Dá a farmada Agora eu tô forte Agora pra fazer a jungle Vai ser dois palitos Cês vão ver Ó o Timothy Fazendo a orangueja Ih, chat Tô percebendo que tá tendo Uma oscilação numa internet de novo, hein, mano O ping tá ok Mas só eu tô sentindo a oscilação Não sei não Vai ter que mudar o modo, hein, disso aqui, véi Tá oscilante Perca de pacote Tá tendo perca de pacote Infelizmente Mas dá pra jogar Não tá tão forte, não É o que ele vai roubar? Não É o no-break Vou dar a cadenciada no jogo Senão ele não vai perder Não vai ganhar Isso aqui é muito fácil Opa Opa Deu B Ele deu B, ele deu B Cadê o Kha'Zix, velho? Ui Minha mãe Ui Minha mãe amada Coidão Ô, deixa eu ver se dá dano É, ainda não dá dano Ainda não dá dano O E da Soraka na jungle Poderia, né? Vou dar um B Vocês perceberam que eu dei B? Eu apertei pra dar B Demorou meio segundo pra dar B Complicado Pra mais um desse Sem pink Sem pink Sem pink Pica de pacote Eu no-break Exatamente Eu também acho Eu também acho Pica de pacote Eu no-break Já dizia o guru Script o que, leque? Preciso é de Exit lag Tenho o crack Tenho o crack Quer? O crack Fica de graça Com dois S Com medo do Kha'Zix, velho Ele tá de item já, mano Então ele não me mutou não, minha família Ele não me mutou não Ele não me mutou não Mano, eu tô valendo quanto de gold? Nossa, eu tô valendo mil de ouro, velho Soraka jungle valendo mil de ouro Ó o imbecil lá Eu vou roubar jungle dele Eu vou continuar Achei que ele tava aqui, velho Por torrent É por torrent Vai, vai, vai Dá reset Pelo meu discord Sim Nem existe, velho Crack de Exit lag O que eu tô falando, velho Como é que esses caras acreditam, velho Morre, lobo Dá pra ver o aqui, xa Ih A banana Receba Receba a banana Nossa, a banana foi lá longe, tio A banana foi lá longe Ó o dragãozinho Nossa, mano Dragão do inferno, véi Deixa eu ficar aqui pra pegar a XP lá do mid Isso Dá pra ter pego esse mina, hein Trolei Não, na verdade eu não vou dar B, não Eu vou fazer o red e vou fazer o dragão Aí depois eu dou B Pô, meu time tá forte até Que, mano A caixa tá implacável, 8 barra 4 Moiou Agora moiou Agora que eu percebi, véi Tem um ADC forte dos caras lá, véi É só fazer o dragão Que é nóis, véi Nossa, que lag desgraçado Senhor amado, véi Juro pra vocês, mano Tá com a perda de pacote muito brava, véi Infelizmente Mas dá pra jogar Não é uma parada que você fala Nossa, tá podre Não, não, dá pra jogar Ai, Rodinho, eu jogo com 140 de ping Você reclama de barriga cheia Eu prefiro jogar com 200 de ping fixo Do que oscilando É um bagulho horroroso Vocês não tá ligado É horrível É podre Ai, eu não vou comprar ping esse jogo Quase que eu compro Eu ia esperar o dinheiro, tá ligado Eu ia esperar Mas não vou Não vou Não vai ter ping esse jogo Não quero Ahn Ih, eu poderia usar o ult Pra poder pegar assistência, tá ligado Mas eu não vou fazer isso Kaiça tá no mid Mano, o que que é isso? Kaiça tá de Tormenta de Luda, hein, velho Nossa, eu não acredito nisso Que o E da Soraka Tira a barreirinha do bicho Nossa Isso aí é mentira, chat Porque o E não dá dano No bicho Ah, mas dá silence Mano, mas Sei lá, véi Pra mim, bugado Mas o importante é que me ajudou É bom saber disso Se eu não sabia Soraka dando aula Pro meu jungle O que que eu vou falar Pra esse moleque, velho Soraka dando aula Pro meu jungle Então, é O Pilar do Drando Exatamente O Pilar do Drando Não dá dano Mas tira Mas, mano Aí É É verdade É Faz sentido Que isso, cara Que isso Mata esses caras Eita Eu vou fazer uma dançarina Uma dançarina fantasma Pra bater um pouco mais rápido Eu vou pro gumi Eu não vou fazer um Eu não vou fazer, tá ligado Não vou fazer CDR por enquanto CDR não Life Steel por enquanto Tá Não vou, não vou Tô suave, véi Ô, louco Solado Foi, foi Foi, foi Eu peguei seu pai Pô, eu não matei o time Eu acho Matei Eu matei sim Minha mãe Amada Que que é isso, véi Sai daqui Ô capeta O que que você tá mandando sinal pra mim Estranho Eu acho que tu mata Se eu achar Ele primeiro sim O que que você tá fazendo ali Dragão em 1,30 Nossa, rolou a treta lá no mid Nossa senhora Morreu Beleza, boa noite Porra, você acha que você vai pegar a Kataba, Shaya? Opa A banana Mano, o bagulho vai longe, né tio O bagulho vai longe Ó o dragão A barata gosta tanto de banana Que ela segue Deixa eu estourar isso aqui Mano, dragão, véi Se a gente pegar essa alma aqui Moeou pros malucos, véi Será, Brasil Que dá pra dar ela aqui? Uh Mano, vai ter dragão Tá todo mundo no top, tio Vamos perder o dragão Vamos perder a alma, véi Ah, mano Nossa, velho Ai Tinha uma Lanx aqui Eu achei que ela tava pra lá, véi Pô, dragão era a alma, véi Que que o meu time tá top? Vixe Olha lá Fizeram o bagulho, véi Podres Pega, pega isso Pega esse time desgraçado Isso, dá ali Pegou, pegou o Kha'Zix Pegou, tá batendo O Zeraf tá batendo lá de tronde Com a ult Chegou agora a Kai'Sa Agora os caras tá morrendo aos poucos Uxi Uxi, vai usar a ult Usou Vral Tá chegando a Shaya pulou ali Mas tá batendo na Lanx Tentou isso lá Não conseguiu Ixi, tomou o W na frente E morreu igual um bote Parabéns, viu? Vocês estão jogando só o que vocês entendem do jogo, tá? Parabéns Por vocês estarem Nossa Parabéns por vocês estarem lá no top Numa hora de um dragão importante Que era a alma Se eu tivesse Life Steal Se eu tivesse Life Steal Eu ia pra cima desses caras tudo, velho Juro pra vocês Ai, meu pai Meu Cristo amado, velho Meu Deus do céu, velho Olha o dano que eu tomei Meu Cristo Do que que é isso, Brachacha? Não, eu preciso de Gumi, chat Eu preciso de Gumi, mano Independente, tá ligado? Preciso de Gumi, mano Puxa, achei que ele ia pular em mim, velho Ai, que susto, meu Deus do céu O inimigo foi eliminado Chate do céu Não queria morrer pro cara de novo, velho Relaxa 2,50 2,50 dragão Calma, calma Ura Meu Deus, o cocô do Timo Bate isso aqui rápido Bate isso aqui rápido Meu Deus do céu Mano, isso aqui tá Isso aqui tá complicado Tá começando a ficar difícil Toma um W, Bocó 70 é melhor que o Hunan Mas pra limpar a jungle Tem que ter Hunan, né Ô, meu bom Coisa linda Moleque bonito Não vou falar nada, não Só vou agir com Com palavras bonitas hoje Pelo amor de Deus, mano Será que esse cara vai roubar o O meu Blue? Meu Deus do céu 200 de farm Mano, sai daí Vocês viram, né? Que eu cliquei E demorou a sair, né? E o dragão? Posso fazer esse aronguejo, velho Pra gente ter movi-speed No dragão, velho Que susto, velho Vou pra um gpc Mano, o que que você tá fazendo aí, velho? Sucumba! Bora 229 de dano Dragão, gente Bora Ativei Golpear 100% Meu Deus É a alma Essa cara tá ali? Olha o dano que eu tô dando, velho Olha o dano que eu tô dando Meu Deus do céu Aqui eu morri Aqui eu morri Eu morri porque o Gigi errou tudo Moleque Desgraçado Olha o Gigi jogando Ah, o Gigi morreu a primeira Bom, vou ter que fazer um item de life steel Eu vou fazer uma sedenta, viu, chat? Porque eu não tenho tanque lá Não tem porque eu fazer espada do rei Sedenta nesse jogo é melhor Demorou? Hum, ai, moleque Ah, que isso Ele flechou do lado dos caras Morto, velho Que que é isso, velho Bora, sedenta Jax Jax Splita a bot pra nós Vou dar cal De barão Bora Não vou comprar pink Dane-se Só pro jogo ficar mais difícil Ó, que eu tô doido agora, hein Bom, pelo menos agora o... O Zinef não tem flash, né? E agora o pai tá com dano, né? Mano, dá pra fazer isso aqui rapidinho, velho Meu Deus do céu Olha como é que eu tô mudando Nesse capeta desse barão, velho Não vou curar ninguém Meu Deus, o Cazix vai pular e vai matar Ele vai levar, chat Ele vai me dar um... Meu Deus do céu Uh Meu Moio Moio Moio, os cara tá virando o game Quem tá forte lá? A mistureba, né? Puxa, mano Eu tava pensando muito em dar um flash, tá ligado? Tem gente aqui O time desceu Mas eu não sei se ele tá aqui, tá ligado? Não, isso tá no arão mid O time tá fazendo arangueja Arangueja bot Pô, pelo amor de Deus Eu não quebrei aquele cocô ali, velho Meu Deus, eu vou morrer Meu Deus do céu Tá bom Meu Deus, eu não morri, velho Tinha que comprar um cetro vampírico Gente Ai, que dificuldade A minha ult foi boa Tá vendo? O que eu falo pra vocês, mano? Não pode utilizar a ult pra proteger os caras Porque, mano, o campeão é muito vulnerável, tá ligado? Esse campeão é vulnerável demais, velho Esse campeão é vulnerável Então é melhor... Ih, pegou Nossa, que beleza Que é o dragão do inferno, né, velho Fizeram o meu blue Provavelmente foi o time Vou tentar passar mais de cantinho Ah, mano Pegou o cocô, velho Tá bom, o time tá levando O Jack tá pegando aqui Eu vou lá junto com os caras, velho Bora, 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 bora Ui Os caras saíram fora, velho Meu Deus, deram o B Curaca, velho Aqui eu curo, aqui eu curo Será, Brasil? Olha o bocó, olha o bocó Joga e joga Joga e joga Vem, bobo É, rodando disso, teu capeta Ele usou o ult, usou a barreirinha pra cacete Morreu, bobo Vai dar GG, Mino Vai dar GG aos Minos Meu Deus, não vai dar GG Meu Deus, não vai dar GG E o time poderia O time é burro demais, chat Eles poderiam ir lá dar um tapa Olha, eles não percebem E vai morrer E foi E dá-lhe E provocou E bateu E provou Ixi E matou o time E ninguém vai bater no Ixi, bateu no Nex Ultou Ultou, agora cai Vem A catapa ali que levou Oh, dano total disso aqui Eu, na verdade, deveria ter feito dançarina De último item, tá ligado? Era melhor eu ter feito o Gumi Depois a Sedenta E fez a dançarina por último Mas não tem problema Estamos aí Se você curtiu a gameplay Deixa o like Se inscreve no canal, tá? A rede social está aí embaixo Se quiser me assistir ao vivo Rodil.live é o link Tamo junto Valeu, é nóis Fui! Tchau